Considere a seguinte reação a 1600 graus Celsius Ao colocar 1,05 mols de BR2 em um recipiente de 0,980 litros Dissocia-se 1,2% de BR2 Calcule a constante de equilíbrio Kc da reação Primeira coisa que você tem que fazer ao enunciar da questão É retirar os dados dela O que foi que a questão lhe forneceu para você conseguir solucionar o seu problema Nessa questão, tirei que o número de mols inicial de BR2 é 1,05 Que o volume vale 0,98 E que há uma dissociação de 1,2% E essa reação se passou a uma temperatura de 1600 graus Celsius Esses foram dados fornecidos pela questão Além da reação química que já está balanceada O que é importante lembrar aqui O cálculo da constante de equilíbrio depende da concentração de produtos e reagentes No estado de equilíbrio Esse estado aqui, 1,05 mol é o início da reação Ele fala colocou-se, tem-se Então isso você tinha no início A ideia da questão é você fazer aquela tabelinha Início, o que reagiu e o que tem no equilíbrio Para finalmente calcular a constante de equilíbrio Então vamos adicionar aqui O que reagiu e o que nós temos no equilíbrio O que foi e que foi reagido Na questão ele disse que apenas 1,2% se dissociou Ou seja, reagiu 1,2% do que nós tínhamos anteriormente Então o que reagiu é menos Porque está no reagente Essa parte vai ser consumida 1,2% do início Que é 1,05 Se desse lado reagiu essa quantidade Desse lado reagiu quanto? Perceba que a relação estequiométrica aqui É de 1 para 2 Então se for reagido esse valor Vai ser formado o dobro desse valor Pela relação estequiométrica 1 para 2 Então aqui, mais 2 Vezes 1,2% Vezes 1,05 Dessa forma Qual é a quantidade de mols que você tem no equilíbrio? Aqui no BR2 Aqui no BR2 você vai ter aproximadamente 1,03 mols Já desse lado Você vai ter cerca de 0,025 mols Então já encontramos a quantidade de mols Do reagente do produto no equilíbrio Para calcular a constante de equilíbrio Basta jogar uma fórmula A constante de equilíbrio aqui vai ser igual a Concentração Do BR elevado a 2 Por causa desse coeficiente Dividido pela concentração de BR2 Lembrando, isso aqui é concentração Tem que ser número de mols por volume Qual o número de mols de bromo no equilíbrio? 0,025 Então você tem 0,025 Dividido pelo volume Que ele disse que era 0,98 Isso tudo ao quadrado Por causa do coeficiente tecumétrico Dividido pela concentração de BR2 No equilíbrio que vale 1,03 Que é o número de mols dividido pelo volume 0,98 Fazendo esse cálculo Você encontra uma constante de 3,25 Vezes de 10 elevado a Menos 4 Então esse valor É a constante de equilíbrio Dessa reação J teria como achar o KP? Teria Pelaquela fórmula que a gente viu no vídeo A relação entre KP e Kc Fica para vocês fazerem aí em casa O que é o que é o que é o que é o que é?